E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Altair e hoje trago para vocês mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje nós vimos que ontem vários sites do mundo inteiro publicaram uma matéria noticiando que um jogo do Mario 64, lacrado, foi arrematado a 1 milhão e meio de dólares. Mais precisamente, 1.56 milhões de dólares. Mas muito dinheiro dá quase 9 milhões de reais. Acontece que esse item foi anunciado no Heritage Auctions, que é aquele site famosíssimo gringo que faz leilões de diversos itens, incluindo jogos. O que chama a atenção é que além de lacrado, esse game também está dentro de um acrílico. Eles colocam a nota lá, que inclusive, neste caso, é a empresa Wata que fez isso. Mas tem outras empresas também, como a VGA, que faz esse tipo de certificação. de jogos, que é uma coisa um pouco controversa. Já vou falar sobre isso. Mas acontece que o leilão foi iniciado a 100 mil dólares, o que já é muito alto, né, meus amigos? Vamos combinar. 100 mil dólares em um jogo. Não interessa que jogo seja. Um jogo. Inclusive, o Mario 64, para quem não sabe essa informação, ele vendeu mais ou menos 11 milhões de cópias nos anos 90. Para hoje, até que o número não é tão impressionante. É um número alto. É um número altíssimo. Só como comparação, o Cyberpunk 2077 vendeu 13 milhões até ali o início de maio, mais ou menos, desse ano. Então, só para vocês compararem aí. Então, o Cyberpunk vendeu mais que o Mario 64. E óbvio que a tiragem naquela época não era tão grande como é hoje, né? Hoje. E fora que hoje também tem a venda digital. Antigamente, não tinha. A gente está falando de 11 milhões de cópias físicas. O que, para a época, é muita coisa, tá? Então, não é um jogo raro, tá? A condição que ele se encontra é rara, que é lacrada. Até onde se sabe, segundo até mesmo a Uata, só existe 5 no mundo lacrado. 5 jogos do Mario 64 lacrado. E a nota desse Mario aí é 9.8, que é quase a nota máxima. Acho que nota máxima, não sei se teve algum item de nota máxima. Creio que não. Acho que talvez 9.9. Isso aí é 9.8, o que é marcado como em estado de novo. É como se alguém tivesse voltado nos anos 90 e pego na gôndola lá do Blockbuster, sei lá que seja lá, Walmart, o Mario 64. Agora, quem que dá a autonomia para a Uata, a VGA e outras empresas mundo afora de certificar um jogo? Na verdade, nenhum órgão que seja ele reconhecido pela empresa que fez o jogo, por exemplo. A Nintendo não assina embaixo, se é que vocês me entenderam. A Nintendo não assina embaixo da Uata lá dizendo, ó, esse jogo aqui está lacrado, super legal, tal. Não. Então, isso parte da própria empresa. Os caras que criaram isso daí são pessoas muito inteligentes, porque eles ganham muito dinheiro certificando coisas. Certificam. Porque eu falo certificam, porque, como eu falei para vocês agora há pouco, são eles mesmos que dão a nota. Mas quando eu chegar assim, ó, eu vou abrir um CNPJ e aí vocês enviam os jogos para mim, eu faço a minha avaliação usando os meus critérios e dou a minha nota. Coloco dentro da Clique e te cobra aí, sei lá, 4 mil dólares. Claro que não deve ser tudo isso, mas eu acho pelo menos, né? Mas é mais ou menos assim que funciona. É claro que eles alegam ter lá um sistema de avaliação, que aí eles colocam em máquinas, ver se o lacre realmente é um lacre original, se não é uma coisa relacrada. Eles passam numa máquina de raio-x para ver o que tem dentro, se está certinho, etc, etc, etc. Mas o mais curioso, pessoal, além desse absurdo de dinheiro em cima de um jogo retrolacrado, é que, como eu já falei, o Mario 64 vendeu a rodo. Não é um jogo raro, diferente, por exemplo, daqueles cartuchos do NES de campeonato, aqueles dourados lá, prateados, que são raríssimos, né? Só tem aí 3, 4 no mundo, o que seria bem diferente desse do Mario que foi leiloado, que foram vendidos aí mais de 11 milhões de cópias. O fator é que, realmente, o cara que comprou provavelmente nunca vai abrir. Porque se ele abrir, é bem capaz que ele encontre um jogo todo mofado dentro da caixa do Mario. Pelo seguinte, o lacre do jogo, pessoal, não é um lacre impermeável, é um lacre ali que eles colocam, enfim, acho que a ação do tempo até mesmo vai fazer com que esse lacre aí se deteriore. Então, muito provavelmente, variação de temperatura vai fazer com que esse lacre transpasse umidade. e as caixas de jogos de 64, como todos sabem, são feitas de papel. O papel absorve a água e vai deixar úmido todo o ambiente dentro do cartucho. Tanto isso é verdade, pessoal, que aqui no canal, por exemplo, eu abri uma vez um jogo Shaqfu, que é um jogo de Mega Drive, nada demais, é um jogo comum, e eu tive a oportunidade de comprar um lacrado no Mercado Livre. E aí, eu fiz um vídeo aqui no canal e eu abri o jogo. E é muito curioso que dentro do cartucho, após aberto, deu para notar que o plástico já estava meio mofado, meio desbranquiçado, que é a ação da umidade dentro do cartucho. Felizmente, o cartucho sobreviveu. O cartucho não oxidou, mas poderia ter oxidado. O capacitor dele poderia ter vazado. Felizmente, não aconteceu isso. Talvez, esse do Mario aí, se a gente pegar a foto aqui, a foto dele, dá para ver que ele está dentro de um acrílico ali. E o cara que comprou, muitíssimo provavelmente, vai manter nesse quadrado aí, esse AquaPlay. Para quem é mais velho, deve lembrar do AquaPlay. Então, o cara que comprou e pagou um milhão e meio de dólares, ele não vai tirar daí de dentro, mesmo porque é lacrado. Então, deve ter umas travas ali que não vai abrir quando o cara quiser. Acho que é só na marreta que vai abrir aquilo ali. Mas aí, vocês param e pensam, não, Altair, mas aí são jogos retrô, jogos que não fabricam mais. Jogos que foram fabricados há 20 anos ou mais. Mas é aí que está o detalhe. Existem jogos bem mais recentes, jogos de Playstation 3 e Playstation 4, sendo lacrados, sendo mantidos, né? Nesse tipo de acrílico aqui. Que aí o cara compra na loja, seja aí loja que for, manda para os caras aí do Wata, da UVGA, etc. E eles certificam. Então, é óbvio que eles vão conseguir, provavelmente, notas altas. Porque são jogos recém-lacrados. E aí, o que o cara vai fazer? Daqui a 10, 20, talvez 30 anos, o cara queira vender também. E talvez daqui a esse tempo todo, nós vejamos na internet, onde quer que seja, notícias sobre jogos como, sei lá, God of War, lacrado, Playstation 3, vendido a 1 milhão e meio de dólares. Ou mais, até a inflação é capaz de chegar lá, está a 10 milhões de dólares na mesma situação. Eu acho que não é difícil de acontecer. São jogos que, obviamente, tiveram uma tiragem muito maior do que desses jogos dos anos 90. O Mario 64, para você ter ideia, foi um fenômeno de venda, pessoal. Vendeu muito. 11 milhões de cópias físicas vendidas nos anos 90? É um absurdo de venda. É muita venda. Então, assim, deveria ter muitos deles aqui. Eu não duvido que existam ainda jogos lacrados. Seja algum estoque, alguma gaveta de alguém. Talvez até em condição semelhante a desse aí que foi lacrado, que foi arrematado. Mas por ter o selo ata, por ter esse selo aí de certificação de jogos, ele já é bem mais valioso. É só você fazer uma pesquisa, pessoal. Qualquer um pode fazer esse tipo de pesquisa. Entra aí no Facebook ou até mesmo em OLX. OLX acho que não vai ter, mas Mercado Livre já vi mais de uma vez. Ebay é muito comum aparecer jogos dos mais diversos, das mais diversas condições com essas caixinhas aí. O Ata, VGA e outras. Há preços, assim, muito acima da média. Muito acima da média. Eu acho que se, por exemplo, a empresa que fabricou o jogo, no caso a Nintendo, tivesse alguma divisão ali que fizesse certificação para colecionadores, aí seria uma coisa mais, entre aspas, né? Ainda seria uma loucura? Entre aspas, plausível. Porque é a própria empresa que está ali vendo que realmente o que ela fabricou está ali certificado e devidamente lacrado. mas é óbvio que a Nintendo não vai fazer a loucura dessa, porque a Nintendo está focando em coisas novas, não coisas antigas. Na minha sincera opinião, eu acho isso um delírio coletivo de algumas pessoas colocarem jogos dentro de acrílicos para vender. Eu acho isso uma palhaçada sem limite. Existe um mercado para isso, não tenho dúvida disso. Essa matéria aqui prova. Alguém pagar um milhão e meio de dólares num item desse é porque com certeza existe um mercado seleto desse tipo de item. Bom, pessoal, eu queria falar para vocês qual a opinião de vocês acerca disso, dessa loucura coletiva de itens dentro de acrílicos, dentro de caixas, videogame feito para jogar, não para guardar dentro de caixas lacradas. Qual a opinião de vocês sobre esse assunto? Comenta aqui embaixo, quero saber. Se gostou desse vídeo, não esquece do like. Eu vou deixar também na descrição o link da minha loja na Shopee e no Mercado Livre com itens à venda. Tem videogames, tem Funko Pop, HQs, encadernados e mangás. Dá uma conferida lá, não custa nada. Até o próximo vídeo, valeu, tchau! E aí E aí E aí